Recebi em meu gabinete, dias atrás, o apelo do prefeito municipal de Cabedelo, no estado da Paraíba, secundado por farto material fotográfico, tratando do avanço impiedoso do mar sobre as praias nesses últimos anos. Partindo de João Pessoa, em direção ao norte, a cerca de 18 quilômetros da capital, está a cidade portuária de Cabedelo, com uma população em torno de 30 mil habitantes, que sobe para aproximadamente 100 mil na alta temporada. Nossa alta temporada é o verão. Lá estão algumas das praias mais bonitas e cobiçadas do litoral paraibano. Durante 15 anos, as praias foram preservadas e não houve avanço do mar, graças a uma parceria da Prefeitura com o Ministério da Integração Nacional, para a implantação de um projeto elaborado pelo Porto de Cabedelo, através do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico do Rio de Janeiro. Inicialmente, foram aplicados R$ 2.265.000,00 para a construção de quatro gabiões nas praias de Santa Catarina e Miramar. Gabiões, senhor presidente, são espigões de enrocamentos de pedra que avançam para o mar no sentido transversal às praias. Entretanto, após a implantação do primeiro gabião, o mar continuava cavando, o que obrigou a equipe técnica a implantar tantos gabiões quanto os necessários, resultando em 54 gabiões ao longo das praias de Santa Catarina, Miramar, Avenida Atlântica, Praia Formosa, Areia Dourada e Camboinha 1, todas no município de Cabedelo. Os resultados foram animadores. Em alguns trechos, chegou-se a ganhar mais de 60 metros de praia. Infelizmente, após 15 anos sem cuidados específicos para combater a fragilidade natural do ecossistema, a degradação da paisagem da orla marítima adquire uma visibilidade dramática. As praias de Camboinha 1, logo ao final da Praia do Poço, estão sendo devastadas, conforme mostram fotos tiradas pelo prefeito José Francisco Regis no dia 12 de julho passado. Depois, terei a oportunidade de exibir algumas dessas fotos. Segundo o prefeito, na mesma semana, de 12 a 15 de julho, o mar foi impiedoso e avançou como nunca. O valor paisagístico colocado em risco, dezenas de construções também fotografadas por ele. Sr. Presidente, para se ter uma ideia do que acontecia até o dia 15 de julho, e nós estamos hoje, já em 12 de agosto, imagine, senhores, que aqui eu tenho algumas fotos, não sei qual câmera poderia, talvez, exibir aos senhores telespectadores. Vou tentar pegar aqui, são exatamente as praias, nem uma praia mais, há exatamente o barranco à beira-mar, já da erosão provocada pelo mar. Algumas fotos, vai mostrar como essa, construções, muros das casas já destruídos. O avanço, por exemplo, quando tem uma casa de um lado com um certo muro de proteção, outro terreno com um muro de proteção, e entre os dois muros existe um terreno que não está protegido, o mar avança tentando ilhar essas casas à beira-mar, que mais fotografias dessa destruição à beira-mar, coqueiros são devastados e arrastados. Todas as construções à beira-mar são, na verdade, atingidas por essa erosão das praias da Paraíba, fundamentalmente do município de Cabelera. Aqui tem uma foto, por exemplo, de uma casa que já está quase à beira-mar, que os senhores podem ver, para não cansá-los, eu vou parar de exibir, mas acho que deu para ter uma ideia do que acontece na verdade.